Nossa Wesley, essas novas mutações são muito legais, mas eu já tô ficando com um pouquinho de sono, vamos lá pra casa, pra tua casa, pra gente poder dormir um pouco? Não, Nathan, eu tenho novas aqui, ó, aqui ó, eu tenho novas, Nathan. Como assim novas? Então, você tava com sono, a gente tava fugindo daqueles bichos lá, depois a gente teve que dar um jeito, foi mó trampo, mas as nossas experiências não podem parar, então eu peguei enquanto você tava lá, eu fiquei aqui configurando e tal, e fiz novas transformações. Então quer dizer que essas novas mutações, elas nunca foram criadas? Nunca, eu vou testar elas agora. Caramba, eu quero ver, ó, eu vou ficar lá no meu cantinho, tá? Tá bom, vai lá. Porque eles vão querer me atacar, ó, eu tô com duas armas laser, só que elas não tão muito carregadas, então, tá. Então tá, primeiramente a gente temos aqui, hum, agora eu fiz com um mob, aqui, agora eu fiz com um mob tanto do principal como mobs que atacam, tá bom? Atacam? Tá, me explica, me explica o que é. Eu fiz tanto mobs que são ofensivos, como mobs inofensivos, eu fiz uma fusão dos dois. Ah, na hora que você for colocar, me fala qual é, tá? Tipo, qual é a mutação. Tá bom, essa daqui que eu vou colocar é o Spider Pig, ou seja, é um porco-aranha. Porco, caramba, é um pig-meu-aranha. Vai, 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 vamos ver. Vamos lá. É uma aranha-porco. Uau. É uma aranha-porco. Wesley. Olha, eu ando muito rápido. Você é um gênio da matemática, Wesley. Tá, tá bom. Eu falei pra ti, né, tá? Não, não, não mata não, não mata não, os porcos são de boa. Parou, 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 parou. Então, quer dizer que você ainda não deixou o like e nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Agora, eu vou te dar uma nova chance. Eu vou contar até 5 e eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal. Então, vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você conseguiu? Sim, sim. Comenta aí nos comentários. E é isso. Agora, continue com o vídeo. Mas ele é uma aranha-porco. Tá bom. Ele é do Peaceful mesmo. Eu acho que ele não vai atacar, não. Tá, tá. Bota o outro. Bota o outro agora. Agora que a gente tá nessa... Mexendo com aranhas. E se tivesse uma aranha-zumbi? Aranha-zumbi eu não gostei, não. Vou matar ela. Tá, mas vamos colocar aqui, vai. Ué. Por que que não tá aí? Doutor, senhor Wesley, por que que não tá aí? Peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ai, caraca. Essas mutações do Wesley são mais bugadas. Ai, 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 ai. Que medo. É uma aranha-zumbi. O Wesley mata elas agora. Tem que pegar. O Wesley mata elas agora. Tu viu? Tu viu que ela conseguiu subir? Ela ia conseguir subir aí. Uau. Caraca. Que demais. Tá, mas eu quero ver outro agora. Eu quero ver outro. Se a gente fizesse ele pra lutar pela gente, assim a gente poderia ter um exército. De quê? De mutantes. Mutantes? Deixa eu ver. Aí a gente ia se apresentar lá que a gente conseguiu fazer as melhores mutações do mundo. E a gente ia ganhar um Oscar. Se você pegar essa sua ideia que você já fez e se você transformasse e mostrasse para o governo dos Estados Unidos, você ia ficar muito rico, cara. Eu poderia tentar fazer isso. Tá, tá agora mostrando a mutação que eu já tô ficando com sono de novo. Então tá, mas você já viu um... Não, isso é que eu vou guardar pro final. Você já viu um esqueleto blazer? Um esqueleto blazer? Aquele do Nether, né? Então, tem aquele... Não existe esqueleto blazer. É, é você que acha, meu amigo. Ai, 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 ai. Fogo, 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 fogo. Wesley, eu vou morrer. Wesley, eu renasci, caraca. Me puxa. Wesley, socorro. Eu tô cheio de flechada. Me puxa, por favor, me puxa. Não, até o meu experimento deu errado de novo. Caramba, mano. Eu pensei que eu ia morrer. Quer dizer, eu acho que eu morri, mas eu tô bem. Ué, morreu, mas passa bem. É, eu morri, mas eu passo bem. Mano, tu viu? Caraca, ele é muito forte. Aquele ali, sim, se eu apresentasse o exército... Eu tô cheio de flecha na minha bunda. Ai, ai, Nathan. Vai, pega aqui sua carro. Tá, vamos pro último agora, que eu não gostei nada de ter morrido. Tá bom, vamos lá. Nossa, eu pensava que isso aqui me protegeu, Wesley. Tá, agora é o quê? Ah, agora, por último, é o Ender Golem. É um Golem Enderman? Exatamente, meu amiguinho. Ai, caraca. Vamos ver, será que ele é do bem ou do mal? Será que ele sabe se ele vai transportar? Eu não sei. A gente não pode olhar nos olhos de um Enderman, né? Será que a gente vai poder olhar nos olhos dele? Eu tô com meu óculos, mas vamos ver. Eu também tô com meu óculos. É um Golem Enderman. O óculos dele são brancos. Ai, ai. Ele parece com o Herobrine. Ai, ele se lhe transporta. Ela se lhe apaguei. Nossa. Ele se lhe transporta. Não olha... Wesley, não olha nos olhos dele. Caraca. Foi. Matou. Foi, foi, foi. Wesley, esse último era o mais louco, com certeza. Olha, Natan. Ele dropa o Enderpeel. Ele dropa igual um Enderman também. Ai, caraca. Vamos usar esse Enderpeel pra voltar lá pra sua casa? Que eu acho que agora sim. Eu já tô... Já se... São mais de três horas da manhã. E com certeza já é mais que horas a gente tá dormindo, não é verdade? Então tá, vamos lá, Natan. Peguei aqui também. Vem, vem, vem. Vamos usar Enderpeel pra voltar pra tua casa. Caraca, galera. Não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, que é muito, muito importante. Usei. Será que eu vou chegar lá a tempo? Cheguei. Wesley. Cheguei. Oi, Wesley. Caraca. Oi, tudo bom? Tá. Wesley, como o Faster ainda não deve ter chegado, eu posso dormir na cama dele? Pode dormir na cama dele. Eu acho que ele vai passar a noite fora hoje, hein? Eu tô morrendo de santa. Eu só vou tirar... Eu posso guardar minhas coisinhas em algum granto? Ai, eu tô muito... Quer algum baú pra eu guardar minhas coisas? Algum armário? Aqui, pode guardar aqui, ó. Aqui nessa espadinha aqui. Tá, pera. Vou colocar tudo que eu tenho aqui nesse armário. Só vou ficar com os cookies. Também vou guardar algumas coisas que eu tenho aqui. E vou ficar com o meu telefone. Nossa, Wesley. Que espada top. É, minha espada que eu demorei muito... Ai, eu esqueci de tirar minha roupa. Pera aí. Pera aí. Bota a roupa aqui, ó. Bota a roupa aqui, ó. Tá, onde é que você quer que eu coloque minha roupa? Aqui no armário. Ah, beleza. Bota no armário aqui. Tá, ó. Botei. Pronto. Nossa, eu acho que tá dando um sono, cara. Você já vai dormir agora também? Não, eu vou dormir. Aliás, eu vou no banheiro primeiro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Qual a tua cama? Qual a tua cama? A minha, mas... Dorme qualquer uma, vai. Eu só tô com sono. Tá, tá. Ai, galera. Agora chegou a hora de a gente dormir um pouquinho. Amanhã a gente se fala mais. Eu vou me deitar aqui por enquanto. Nata, 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 Nata. Acorda, 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 acorda. Wesley, Wesley, já tá de manhã, né? Já, já tá de manhã, Nata. Não, mentira, tá de noite. Acorda, acorda de uma vez. Aqui no relógio estão falando que são quatro da manhã. É porque você não é impossível dormir. O que você tá fazendo acordar dessas horas? E cadê o Foster? Aquele safado ainda não chegou. Eu sei, eu acho que ele vai passar no monte de fora. Sei lá pra onde ele foi. Você devia ter mais cuidado com ele, hein? É verdade. Mas tá, aproveitando que você tá aqui, eu não tô sozinho. É, eu me esqueci de apresentar. Deixa eu dormir, eu tô com sono. Não, não, não. Tem negócio mais importante pra falar. Eu me esqueci de falar da minha super experiência que eu tinha guardado o dia todo e me esqueci. Super experiência? Olha na minha mão. O que é isso? Essa aqui é uma super poção. Super poção? Mas pra que serve? Você criou? Eu criei, mas nunca foi testado. Então, você quer ser minha cobaia? Não, não, Nina, não. Eu não gosto de ser cobaia porque as cobaias nunca ficam vivas e nunca dá certo. Mas pra que serve? Pra que serve essa poção que eu ainda não entendi? Então, vai dar certo. Olha só, essa poção aqui vai te deixar grande. Grande. Vai te deixar com muita força. Muita força? Eu queria ter muita, muita força. Tipo o Hulk. Tipo o Hulk. Muito, muito forte. Exatamente. Pode te deixar bem parecidinho com o Hulk. Pode te deixar grande. Você também queria ser, tipo, muito rápido. Rápido? Eu gostaria de ser rápido, mas rápido tipo flash. Eu acho que com ela você vai poder dar uns pulos bem grandes, né? Isso vai ser um pouco rápido. É. Mas eu vou ficar bonitão? Então, como ela não foi testada, alguns desses efeitos não podem funcionar. Mas alguns podem. Como, por exemplo, pode funcionar a força e ficar grande. E pode não funcionar a velocidade e o pulo. Entendeu? Então, varia aí. Entendi, entendi. Tá, tá, vindo aqui, vindo aqui. Eu quero tomar ela agora. Tá bom, vai variar com a tua genética, hein? Ai, vamos lá. Ai, 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 ai. Wesley? Hum? Tá tudo bem? Tá tudo bem, acho que não aconteceu. Eu tô sentindo o mundo girando. Eu tô ficando meio fraco. Acho que isso é coisa do sono mesmo. Eu acho que eu vou desmaia... Ah, ah, ah. Ai, 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 ai. Hum, hum. Um pote em guiçocrilhos, um pote em guiçocrilhos. Um pote em guiçocrilhos. Um pote em guiçocrilhos. Um polo de chocolate. Um polo de chocolate. Um polo de chocolate. Só que, fata, o que tá acontecendo? Socorro! Corre! 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 Tem um bicho aqui na minha casa. Eu vou ligar pro faster agora Alô faster, alô Atente você Eu vou bater a foto Socorro, eu tô preso Eu tô preso, corre, corre Eu não acredito Nesse Monstro, o que você quer aqui, monstro? Olha aqui Eu vou me prender aqui Eu vou me prender aqui Sai, monstro, eu tenho um bolo de chocolate Eu não tenho medo de usar Eu quem? Eu não quero, socorro Pera, pera, Natan Você virou um mob gigante Caraca, você ficou grandão Será que você tem força? Me dá um tapinha aqui Vou te dar um tapinha mesmo Só um tapinha, vai Ai, tirou muito dano Nossa Wesley, a minha voz tá mudando, velho Calma Ai, cara, que eu queria ser assim pelo resto da vida Que pena que essa poção acaba, né, Wesley? É... Então, acho que o seu pedido vai ser realizado Então, Natan, eu vou saindo aqui Vou indo aqui pro esgoto Volta aqui Eu não consigo entrar aí Poção reversa, nunca ouvi falar Eu não consigo entrar aí, calma Eu não consigo entrar aí, Wesley Por favor, volta aqui Hum Como assim? A poção nunca vai acabar É que a poção... É... 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 Natan, eu tô indo lá dormir Tchau, Natan Não, eu vou voltar aqui Senão eu vou tirar um sapinho Se você estiver dormindo É... A poção Eu nunca... Eu não fiz uma forma reversa Então, quer dizer que eu vou ficar Assim, fortão Por a todo e sempre Pelo menos até que eu faça uma poção reversa Então, quer dizer que eu não sou mais um poção na dança Um super chinatã Só que eu sou meio zumbi Pra todo e todo e todo e sempre Ah, mais ou menos não todo e sempre Eu não vou acabar com isso Forre, forre, gente Você vai aprender a minha ilha de super forre Eu vou te matar Forre, forre, alô, parça, alô, polícia, alô, socorro Beijo, para tudo e tudo e EVERYBELIE E muito友 E-OU DEVALLE É isso, meu irmão Sous-tit Sisters Existem Ce Atéeten Res É Para De Desem de Para 徻